O fazendeiro Eumica Itano Evangelista, de 73 anos, e o caseiro Alain Reis de Santana, de 33, foram presos na tarde de quinta-feira, suspeitos de ajudar Lázaro Barbosa a fugir da polícia. O jornalismo da Record TV teve acesso à ocorrência, onde os policiais dão detalhes de como ocorreu a prisão do fazendeiro e do funcionário dele. De acordo com a ocorrência, na noite de quarta-feira, os policiais estiveram na fazenda e o proprietário não permitiu a entrada da equipe de policiais. A partir desse fato, a fazenda passou a ser monitorada. Na tarde de quinta-feira, quando o helicóptero da polícia sobrevoava a fazenda, os policiais avistaram Alain Reis e, quando os policiais se aproximaram, viram um homem entrando na mata. Questionado pelos policiais, o caseiro teria confessado que o homem que tinha entrado na mata era Lázaro Barbosa. Durante a operação policial na fazenda, duas espingardas e várias munições foram apreendidas. As armas eram de ar comprimido, mas teriam sido modificadas para dispararem munições calibre 22. Os policiais alegam na ocorrência que o caseiro Alain confessou que Lázaro Barbosa estava escondido na fazenda há mais de cinco dias. O caseiro contou ainda que Lázaro está armado com uma espingarda e um telefone celular. Lázaro estaria há quase uma semana almoçando e jantando na fazenda, com o consentimento do proprietário. A mãe de Lázaro Barbosa já trabalhou nessa fazenda e, segundo informações levantadas pelos policiais, quando Lázaro estava preso, o fazendeiro ajudava a família do criminoso. Durante o cerco policial, Lázaro fugiu para a mata, na direção de um córrego. O caseiro Alain contou aos policiais que já ouviu o patrão Elmi Caetano gritando na direção da mata, chamando Lázaro para almoçar e dizendo que a porta iria ficar aberta. O caseiro confirmou que Lázaro está com a perna machucada e que fumava maconha nas margens de um córrego. O dono da fazenda, Elmi Caetano, estaria deixando a porta da casa aberta durante a noite para que Lázaro pudesse entrar para dormir. No celular do fazendeiro, teriam sido encontradas mensagens que comprovariam que ele estaria dando proteção para Lázaro Barbosa. No celular do fazendeiro, teriam sido encontradas mensagens que ele estaria com a perna machucada.